O Saber Direito apresenta no curso desta semana as questões polêmicas do direito do consumidor. O advogado Arthur Rolo, doutor e mestre em direitos difusos e coletivos, professor de direito do consumidor, fala sobre descumprimento da oferta, interpretação dos contratos, ações coletivas e muito mais. Você acompanha tudo isso agora no Saber Direito. Olá, meu amigo, minha amiga. Começando mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Arthur Rolo, sou professor de direito do consumidor, doutor e mestre. E a nossa terceira aula do nosso curso, Polêmicas do Direito do Consumidor, hoje é sobre fontes do direito do consumidor. As fontes do direito do consumidor, o objeto de estudo do direito do consumidor, é esse o tema que nós vamos tratar hoje. Bom, as fontes do direito do consumidor estão disciplinadas lá no artigo 7º caput do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 7º caput é um artigo que não se dá muita importância, mas é um artigo importantíssimo do Código de Defesa do Consumidor e ele diz o seguinte, vale a pena a gente ler. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como os que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Bom, falando de princípios, vamos falar dos princípios do direito e o princípio mais importante aqui para o nosso direito do consumidor é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é colocada lá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal e tratada lá no artigo 6º da Constituição Federal dentro do piso vital mínimo. O que é o piso vital mínimo? É o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver com sadia qualidade de vida. Esse piso vital mínimo está lá no artigo 6º da Constituição Federal que fala dos direitos sociais, que são direitos sociais, educação, saúde, trabalho, moradia, assistência dos amparados e todos os valores que estão lá. Por que a dignidade da pessoa humana é fundamental no direito do consumidor? Porque sem dignidade não existe consumo pleno. Quanto mais valores do artigo 6º da Constituição Federal uma pessoa tiver atendidos, maior vai ser o grau de consumo. Quem tem menos valores ou quase nenhum valor lá do artigo 6º garantido na prática, assegurado na prática, vai ter um grau de consumo mínimo. Na verdade, todos nós consumimos desde a hora que acordamos até a hora que nos levantamos, estamos dormindo, estamos consumindo, enfim, a gente consome 24 horas por dia. Mas tem gente que, em função da sua falta de dignidade humana, de não ter os direitos básicos assegurados, não tem saúde, não tem moradia, e aí acaba o seu grau de consumo sendo muito inferior. Outro princípio que é muito importante da gente tratar é o princípio da isonomia. O próprio Código de Defesa do Consumidor existe em função, em decorrência do princípio da isonomia, porque o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E lá, no ato das posições constitucionais transitórias, fala que o Congresso elaborará Código de Defesa do Consumidor. O Código Brasileiro é de defesa do consumidor, diferentemente, por exemplo, do Código Francês, que é um código de consumo, é o Código de la Consumation, eles, lá na França, optaram por fazer um código regulando a relação de consumo. Aqui, o Código é de defesa do consumidor. Por quê? Porque, dentro do princípio da isonomia, o Estado percebeu que na relação de consumo está aqui o fornecedor e aqui o consumidor. Então, eles estão em manifesta desigualdade. Vem o Código de Defesa do Consumidor para tentar restabelecer a isonomia na relação de consumo. Então, a isonomia aristotélica é aquela de tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, vem o Código de Defesa do Consumidor para assegurar direitos para o consumidor e, dessa forma, tentar restabelecer a isonomia. Então, é um outro princípio muito importante, princípio geral de direito importantíssimo para o direito do consumidor. Tem tudo a ver porque o próprio Código de Defesa do Consumidor existe em função dele. Falando de direito do consumidor, temos que falar da vulnerabilidade do consumidor. A gente falou dessa questão da necessidade de restabelecer a isonomia do Código de Defesa do Consumidor, mas o que desencadeia todo o direito do consumidor é justamente o princípio da vulnerabilidade, que está enunciado tanto no artigo 5º, inciso 32, quanto no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor é o vulnerável da relação jurídica de consumo porque ele é refém do mercado de consumo. O fornecedor decide que atividade escolher, que produto ele vai vender, que serviço ele vai prestar, em que condições, ou estipular o preço. O fornecedor dita todas as regras. E o consumidor aceita as regras impostas, é um verdadeiro contrato de adesão, ou ele adere àquelas condições impostas pelo fornecedor, ou ele deixa de atender a uma necessidade sua, por um produto ou serviço oferecido no mercado de consumo. O fornecedor, se ele deixa de vender, para ele não faz muita diferença, porque ele não vende para aquele consumidor, vende para outros consumidores. Aquele consumidor que deixa de adquirir um produto ou serviço, acaba ficando prejudicado, deixando de atender a uma necessidade sua. Por isso que a gente diz que o consumidor é o vulnerável. E esse princípio da vulnerabilidade é importantíssimo no direito do consumidor. Também dentro do direito do consumidor, cabe a gente discorrer sobre o princípio da harmonização dos direitos dos fornecedores e consumidores. Porque o direito do consumidor, ele permite interpretações extremadas. Permite que o fornecedor, ele seja crucificado, que ele seja entendido como o maldoso da relação jurídica de consumo e o consumidor sempre como aquele que precisa de proteção. O consumidor precisa de proteção, sim, mas a interpretação do direito do consumidor não pode ser levada aos extremos. Porque se for levada ao extremo, vai inviabilizar a própria relação de consumo. A ideia é de harmonização dos interesses dos consumidores e dos fornecedores. De precisar da mínima invenção do Estado, tanto através dos órgãos administrativos de defesa do consumidor, como através do poder judiciário. Porque o fornecedor tem que ter consciência do seu papel social e o consumidor tem que ter consciência também dos seus direitos. Cada um, se cada um fizer a sua parte, vai se cumprir aquela função social do contrato de consumo e o fornecedor vai ter o seu lucro justo e o consumidor vai atender a sua necessidade e a sua demanda por um produto ou serviço. O artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, fala da harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores. Então, o equilíbrio é importante porque o direito do consumidor tem que ser interpretado de uma forma que não inviabilize economicamente a atividade do fornecedor, porque sem fornecedor não existe relação de consumo. Outro princípio importantíssimo do direito do consumidor, o princípio da boa fé. A boa fé no direito do consumidor é a boa fé objetiva. O que é a boa fé objetiva? Precisa verificar, numa dada situação de fato, num determinado contexto do mercado, se o consumidor e o fornecedor seguiram um determinado padrão de comportamento exigido naquela determinada situação. Então, vamos pegar um exemplo. Aquela famosa plaquinha dos estacionamentos. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Colocar aquela placa, aquilo lá é uma cláusula abusiva, exonera o fornecedor da sua responsabilidade enquanto fornecedor. Então, é uma cláusula abusiva, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, é reputada como não escrita, é nula de pleno direito, é como se não existisse. Mas aquele ato do fornecedor de colocar uma placa dessa no seu estabelecimento denota má fé objetiva, porque ele está desinformando o consumidor e vai ter consumidor que vai acreditar naquela placa e deixar de reivindicar os seus justos direitos. Agora, não é porque essa placa não tem validade nenhuma também, de outra parte, que o consumidor vai poder deixar objetos de valor no interior do veículo, porque se ele deixar objetos de valor no interior do veículo, ele está onerando o dono do estacionamento de forma indevida. Então, o que é boa-fé objetiva nesse caso? É deixar dentro do veículo apenas aqueles objetos de uso cotidiano, deixar um óculos escuro, deixar um guarda-chuva, aqueles objetos de menor valor. E objetos de maior valor levar consigo ou, se for deixar dentro do veículo, deixar o veículo fechado. Então, para estacionamento tem um padrão de comportamento, em hotel existe outro padrão de comportamento e o consumidor vai ser considerado como um consumidor de boa-fé se ele seguir um determinado padrão de comportamento naquela situação do mercado de consumo. E o fornecedor, da mesma forma, na sua atividade, ele deve adotar um comportamento correto, um comportamento de não enganar o consumidor e de não divulgar informações equivocadas para induzir o consumidor em erro. Além dos princípios gerais do direito, o artigo 7º diz que o consumidor tem direitos consagrados nas leis e, por exemplo, nos tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Então, além dos direitos previstos em lei, decretos, regulamentos, existem os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário. Nós temos a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, por exemplo, que disciplinam o transporte aéreo internacional. Então, no que diz respeito ao transporte aéreo internacional, aplicam-se essas convenções internacionais que o Brasil é signatário, das quais o Brasil é signatário, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, naqueles casos em que a passagem para o transporte aéreo internacional é adquirida aqui no Brasil. Então, por exemplo, essas convenções internacionais têm tarifação de indenização, o que é incompatível com a Constituição Federal, o que é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor. Essas normas incompatíveis acabam não subsistindo no ordenamento jurídico brasileiro, mas as demais normas de, por exemplo, de indenização, de extravio de bagagem, etc., desde que não seja uma indenização tarifada, devem ser observadas. O artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 7º caput, também fala que são fontes do direito do consumidor, os decretos e os regulamentos. Hoje em dia, a gente tem uma série de direitos estabelecidos em decretos federais. Nós temos, por exemplo, os famosos serviços de atendimento a clientes. Nós temos um decreto regulando os serviços de atendimento a clientes, os famosos SAC. Esse decreto diz respeito aos serviços regulados pelo Poder Público Federal, como serviço de aviação, como plano de saúde, esses serviços regulados por agências nacionais e estabelece a obrigatoriedade de que esses serviços prestados tenham um serviço de atendimento ao consumidor, 24 horas, não pode ter ligação a cobrar para esses serviços de atendimento a clientes. Estabelece um direito importantíssimo para os consumidores, que é a obtenção da gravação. Isso é muito importante, por exemplo, no caso das empresas de telefonia. Então, você faz uma reclamação para a empresa de telefonia, você tem o direito consagrado pelo decreto do serviço de atendimento a clientes à obtenção dessa gravação. Eles são obrigados a mandar uma cópia da gravação para a sua casa numa mídia ou por e-mail para que você possa defender os seus direitos. Esses são direitos previstos num decreto referente ao serviço de atendimento a clientes. Além desse decreto do serviço de atendimento a clientes, outro decreto importantíssimo diz respeito às compras pela internet. Mas antes de falar das compras pela internet, temos uma pergunta do pessoal de casa. Vamos à pergunta. O costume pode regular uma situação jurídica diante da lacuna da lei? Bom, é justamente o que está no artigo 7º caput do Código de Defesa do Consumidor. Além dos decretos, regulamentos, outras leis, o costume é uma fonte importantíssima do direito do consumidor. O que é o costume? É a reiteração, durante anos, de práticas comerciais num determinado setor do mercado de consumo. Então, um exemplo clássico é a troca de presente. Tem gente, principalmente, tem órgãos de defesa do consumidor pelo Brasil afora que diz o seguinte, a troca de presentes é um ato voluntário da loja. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, só é obrigado a trocar um produto nos casos de vício e, ainda assim, depois dos 30 dias, que é o que está lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Não é bem assim, porque essa troca de presentes, ela é um hábito no comércio, naquele comércio, por exemplo, de peças de vestuário. Você, quando vai comprar um presente para alguém, você sabe, se aquela pessoa não gostar, ela pode ir lá e trocar. Isso é oferecido no momento da venda. Se isso é oferecido no momento da venda, é oferta nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, faz parte do contrato e o consumidor tem o direito de exigir, mas, a par de ser oferecida no momento da venda, porque isso é muito difícil para o consumidor comprovar no caso concreto, é certo que, no Brasil, nós temos o costume de trocar peças de vestuário compradas em datas comemorativas. Isso é uma reiteração de práticas comerciais ao longo dos anos, isso não é de hoje, isso acontece por todo o Brasil, por isso que o fornecedor que não quiser trocar, ele tem o direito de não trocar, desde que ele informe o consumidor, a informação é o mais importante. No momento da venda, o fornecedor tem que informar o consumidor, olha, este produto é um produto promocional, não pode ser trocado. O fornecedor é livre para definir a sua atividade econômica, mas ele precisa ser claro para o consumidor, se ele está vendendo peças de vestuário em datas comemorativas, que, se o consumidor comprar aquilo para presentear outra pessoa, não vai ter direito à troca. Se ele não fizer isso, a troca está subentendida como um direito costumeiro. Outra situação muito importante, também consagrada como direito costumeiro, é o fato do consumidor ter embalagem para levar suas compras para casa quando ele vai ao supermercado. Há 30 anos, nós temos o hábito de ir ao supermercado e de receber uma embalagem. No começo era aquele saco de papelão e aí vieram os produtos congelados e isso virou aquela famosa sacola plástica. Então, o consumidor tem o direito costumeiro de receber a embalagem para levar as suas compras para casa. Aí, por exemplo, teve lá uma briga jurídica no estado de São Paulo, porque houve um acordo dos supermercados, inclusive com o PROCON, lá de São Paulo, há uns três ou quatro anos atrás, e ficou definido, ficou estabelecido nesse acordo que os consumidores iam ter que levar aquelas sacolas retornáveis. Na verdade, esse acordo, como tinha o Ministério Público, ele dependia de homologação do Conselho Superior, ele não foi homologado no Conselho Superior do Ministério Público, e também houve uma ação civil pública para consagrar o direito costumeiro do consumidor de continuar recebendo as embalagens para levar suas compras para casa. Então, o costume, por esses dois exemplos, mas existem tantos outros no direito do consumidor, o costume é, sim, uma fonte de direito do consumidor, e o consumidor pode invocar como seu um direito costumeiro. A gente estava falando, antes da pergunta, do decreto das compras pela internet. O decreto das compras pela internet, porque o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, setembro de 1990, e naquela época não existia a importância que hoje tem a internet. Então, o Código de Defesa do Consumidor, por mais que ele seja atual, por mais que ele seja inspirado na legislação mais moderna do mundo, ele não tinha como contemplar, em 1990, o vulto que a internet ia assumir, especialmente no campo das compras e dessas compras coletivas, etc. Então, houve a necessidade de uma... Há uma necessidade de uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. Existem projetos nesse sentido em trâmite no Congresso Nacional, mas, enquanto essa tramitação dos projetos não ocorre, precisa haver uma regulamentação. Essa regulamentação foi feita por um decreto federal que estabelece uma série de regras para as compras pela internet. Uma das imposições deste decreto é que os sites mencionem o seu endereço físico. Os sites de vendas pela internet mencionem o seu endereço físico. Outra disposição muito importante está lá no decreto que deve haver a facilitação do exercício do direito de arrependimento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Na prática, não é isso que está acontecendo, mas essa facilitação do direito de arrependimento está lá. E os consumidores têm direito, têm aqueles mesmos direitos do Código de Defesa do Consumidor, alguns dos quais estão repetidos no decreto, cumprimento de prazo, todos aqueles problemas que a gente sabe que ainda estão acontecendo. De qualquer forma, o consumidor, o consumidor, quando compra algo pela internet, ele está protegido por um decreto federal. O artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor também coloca como fontes do direito do consumidor regulamentos expedidos pelas autoridades competentes. Que regulamentos expedidos? Tem, para cada setor, existem regulamentos para definir os direitos dos consumidores e dos fornecedores. Um caso clássico, um exemplo clássico, pouca gente sabe, mas de suma importância, é o regulamento da telefonia móvel. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem um regulamento do serviço móvel e pessoal, estabelecendo direitos dos usuários e deveres dos fornecedores. Por exemplo, se você não receber a conta de celular, qual o seu direito que você tem enquanto consumidor? Se você quer questionar, por exemplo, uma cobrança indevida, qual é o seu direito? Como que você faz para não ter o seu nome negativado? Tem regras previstas no regulamento da Anatel que muitas empresas de telefonia não vêm cumprindo e vêm negativando indevidamente o nome do consumidor. Esse regulamento, com certeza, serve de base para justificar uma ação judicial do consumidor contra as empresas de telefonia. Existe um regulamento também para TV a cabo e para internet a cabo, estabelecendo direitos dos usuários, deveres, a questão da velocidade da internet está disciplinada nesse regulamento, se cobra ponto adicional, se não cobra ponto adicional. Existe a proibição de cobrança de ponto adicional, mas está permitida a cobrança por aluguel de equipamento. Como o consumidor não consegue comprar esse equipamento em nenhuma loja, ele acaba tendo que alugar o equipamento e acaba sendo uma forma de cobrança indireta do ponto adicional. A gente está falando de decreto, acabamos de falar do costume, estamos falando de regulamentos também. É importante deixar claro que, além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma série de outras leis disciplinando direitos dos consumidores. Uma lei importantíssima é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso estabelece, por exemplo, o direito de atendimento preferencial do idoso nas repartições públicas e nos estabelecimentos particulares. Então, o idoso tem o direito preferencial de atendimento, ele deve ser atendido antes. A gente estabelece, no Estatuto do Idoso, a gente falou sobre planos de saúde, é no Estatuto do Idoso que está a proibição do reajuste de faixa etária para idosos. Aí está lá no Estatuto do Idoso a proibição de reajuste de faixa etária para idosos e eles estão aplicando agora os reajustes aos 59 anos de idade. Então, aquele reajuste de 100%, que era praticado aos 60 anos, eles estão praticando aos 59 anos de idade. Já tem jurisprudência no sentido de que reajustes, mesmo aos 59 anos de idade, não podem ultrapassar os 50%, porque isso fere o razoável, isso fere o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Então, o Estatuto do Idoso prevê direitos dos consumidores idosos. Agora, o recente Estatuto das Pessoas com Deficiência, recentemente aprovado, estabelece, por exemplo, direitos dos consumidores com deficiência. Um dos direitos previstos é a acessibilidade aos sites de venda por internet, o direito à informação veiculada para as pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência têm direito à informação, têm que ter o direito de acessibilidade aos estabelecimentos comerciais, assegurados, livre de barreiras físicas, móveis, arquitetônicas, têm direito de acessar os sites de internet, os sites de internet, principalmente de vendas de produtos, têm que estar preparados para atender as pessoas com deficiência. São direitos previstos no Estatuto das Pessoas com Deficiência. Também, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma série de direitos para os consumidores, as crianças e adolescentes consumidoras. Aliás, falando em criança, adolescente e consumidora, uma das maiores discussões hoje do direito do consumidor diz respeito à proibição da publicidade infantil. Tem até uma resolução da Cuananda querendo proibir a publicidade para menores de 18 anos. Ora, se quem tem 16 anos pode votar para presidente da República, não me parece adequado que não possa receber publicidade. É certo que a publicidade infantil tem que ter algumas limitações, existem, infelizmente, alguns abusos com criação de personagens associados a produtos hipercalóricos, tem que ter uma limitação, mas proibir, pura e simplesmente, a publicidade infantil, na minha concepção, não é o caminho. Os direitos precisam ser preservados, principalmente da criança e do adolescente, que são seres ainda em formação, mas com cautela para também a gente não tolher o artigo 220 da Constituição Federal, que traz a liberdade de manifestação de pensamento. Temos mais uma pergunta, vamos a ela. A entrega de embalagens pelos supermercados pode ser considerada um direito costumeiro? É, justamente o que a gente acabou de abordar. A questão da embalagem do supermercado. Tem 30 anos que o consumidor vai ao supermercado, está habituado a sair de lá com as embalagens, não pagar por elas. Tem que ter uma consciência também. Ainda mais nessa época de consumo sustentável, hoje o direito do consumidor está completamente associado ao direito ambiental. O que não dá para ter é o que, infelizmente, a gente viu quando aboliram as sacolinhas plásticas lá em São Paulo, que aboliram as sacolinhas plásticas do caixa para fora. Do caixa para dentro, todas as embalagens plásticas continuam existindo. Outra questão, os supermercados já tinham que ter implantado a logística reversa. O que é a logística reversa? O caminho de ida do produto até o consumidor deve ser o caminho de volta do resíduo até o fabricante. Então, o consumidor usa, por exemplo, o óleo de cozinha, depois ele pega aquele óleo de cozinha usado, ele não joga na pia porque isso causa um dano ambiental enorme. O que ele tem que fazer com esse óleo de cozinha usado? Ele tem que retornar ao supermercado e o supermercado tem que dar a destinação correta. Infelizmente, são pouquíssimos os supermercados que recolhem os produtos, os resíduos dos produtos que vendem. Isso já deveria estar acontecendo. Então, se é um direito do costumeiro, do consumidor receber a embalagem e essa embalagem hoje não é ambientalmente mais correta, vamos veicular a campanha de esclarecimento, vamos orientar o consumidor, mas, obviamente, os supermercados também têm que fazer a parte deles, ou seja, implantar a logística reversa, cumprir o seu papel ambiental e reduzir os resíduos internamente também, reduzir as embalagens plásticas internamente, porque não adianta nada adotar um comportamento em relação ao consumidor do caixa para fora e do caixa para dentro, continuar tudo como está. A preocupação ambiental é em relação ao consumidor, mas é em relação também aos supermercados, coisa que não aconteceu, que a gente viu lá em São Paulo, quando eles proibiram as sacolinhas, o problema foi todo jogado nas costas do consumidor, mas, sem dúvida, essa questão de embalagem dos supermercados, hoje em dia está sendo recomendável a utilização da sacola retornável. É isso que orienta o consumo sustentável. A gente está caminhando para isso, mas vamos fazer campanhas informativas, não vamos tirar a sacola do dia para a noite, porque a gente sabe que em alguns lugares do país ainda existe essa sacola, não é por simplesmente parar de distribuir, tem que fazer uma campanha educativa e orientar o consumidor dentro das normas do consumo sustentável. Bom, nós estávamos falando das leis que protegem o consumidor, falamos do estatuto do idoso, falamos do estatuto da criança e do adolescente, do estatuto das pessoas portadoras de deficiência, tem leis que regulam os direitos dos usuários de serviços públicos, serviço público está lá no artigo, no Código de Defesa do Consumidor tem a aplicação, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também para serviços públicos, tem aquela distinção entre serviços públicos ulti-singule e ulti-universe, aqueles prestados universalmente, que são os ulti-universe, remunerados indiretamente por meio de tributos, o Superior Tribunal de Justiça entende que não comportam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas aqueles serviços prestados de forma individualizada e remunerados de forma direta pelo consumidor, que são os serviços públicos ulti-singule, por exemplo, serviço de telefonia, serviço de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, gás quando é cobrado na conta, todos esses serviços comportam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, transporte público e tem que ter lá, e tem uma lei prevendo esses direitos, essa lei também se aplica e traz direitos para os consumidores. Então, nós temos, além do Código de Defesa do Consumidor, que também a gente tem uma lei federal, por exemplo, que diz, tem que ter Código de Defesa do Consumidor em todos os estabelecimentos comerciais. Dá a impressão para o leigo que a gente só tem direito do consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Não, nós temos outras, tantas fontes do direito do consumidor, princípios gerais do direito, costumes, equidade, outras leis, enfim, temos uma gama de fontes dos direitos do consumidor. Também são fontes do direito do consumidor, nós temos o artigo 7º caput do Código de Defesa do Consumidor, a equidade, a equidade, a equidade do juiz. Quando a gente fala em equidade, a gente fala em regras ordinárias de experiência do juiz. O juiz, quando vai julgar um litígio, ele tem que aplicar a equidade, ele tem que aproximar a sua decisão daquilo que é justo. E, para ser justo, ele precisa aplicar as regras ordinárias de experiência, e precisa avaliar, de acordo com essas regras ordinárias de experiência, a verossimilhança das alegações do consumidor. O que é isso, verossimilhança das alegações do consumidor? Verossimilhança das alegações do consumidor significa aferir se aquilo que o consumidor está falando provavelmente é verdade. E o consumidor vai aferir essa verossimilhança de acordo com essas regras ordinárias de experiência. Vão pensar o seguinte, um consumidor entra com uma ação judicial dizendo, recebi cartão de crédito que eu não solicitei. Como é que ele faz para provar isso, que ele não solicitou aquele cartão de crédito? É caso de aplicação da inversão do ônus na prova do artigo 6º, inciso 8º. Aí vem a instituição financeira, vem lá o banco, fala o seguinte, peraí, ele me pediu o cartão, eu mandei o cartão para ele que ele pediu. Mas na mesma vara do juiz, ou o juiz, por exemplo, algum parente dele, ou ele próprio, acabou recebendo também um cartão de crédito nas mesmas circunstâncias. Então, o direito do consumidor é um direito de observação do mercado de consumo. O juiz, o julgador, ele está no mercado de consumo. Ele tem que levar essas regras ordinárias de experiência para o seu dia a dia, para a sua atuação e julgar de acordo com ela. Somente assim ele vai proferir um julgamento justo. Então, o artigo 7º diz que, além de julgar com base nas leis, nos decretos, nos regulamentos, nos costumes, o juiz vai julgar de acordo com a equidade. Os costumes, como a gente já disse quando respondeu a questão, o costume é, sim, uma fonte importantíssima do direito do consumidor. É uma fonte de direito do consumidor muitas vezes ignorada, mas o costume, que é a reiteração daquela prática comercial num determinado setor da economia ao longo dos anos, isso gera direito, porque, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, quando trata, traz lá direitos para o consumidor e para o fornecedor, ele ressalva práticas anteriores entre as partes. Quando o Código diz que ressalvar das práticas anteriores entre as partes vale uma determinada regra, ele está, na verdade, preservando os hábitos das relações comerciais. Quando a gente fala em preservadas as situações entre as partes, a gente está reconhecendo o comportamento anterior entre aqueles contratantes que estão litigando. Mas o costume também, os hábitos de consumo, devem ser levados em conta como fonte do direito do consumidor, porque essa reiteração de práticas comerciais, ela traz uma série de informações que não devem ser desprezadas pelo juiz na aplicação da lei ao caso concreto. Então, o costume é desprezado, mas é importantíssimo numa relação de consumo. Temos mais uma pergunta do pessoal de casa. Vamos ver? Avaliação da boa-fé objetiva leva em conta os costumes no mercado? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em boa-fé objetiva, a gente fala em observância de um determinado padrão de comportamento. Então, a gente tem que avaliar o caso concreto, uma situação concreta, e avaliar o comportamento do consumidor. Eu dei o exemplo em relação aos estacionamentos, mas vale, por exemplo, para restaurante. Qual é o comportamento exigível de um consumidor num restaurante? Dependendo do nível do restaurante e do horário da refeição, vai ter um comportamento, por exemplo. Se o consumidor for de chinelo num restaurante chique à noite, com certeza ele vai ser barrado. E quando a gente fala em costume, é importante ter em mente que em cidades litorâneas, o costume é completamente diferente de outras cidades em relação a restaurante. Então, você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o hábito de consumo já é um hábito mais informal. Quando você vai a um restaurante, você já tem um comportamento mais informal em virtude do ambiente de praia. Sem dúvida nenhuma. Portanto, a boa-fé objetiva do consumidor tem que ser norteada pelo costume. Tanto a boa-fé como o costume vão levar em conta na apreciação daquele caso pelo juiz. Vamos pegar um exemplo para a gente não se perder. Vamos pegar um exemplo concreto. Teve um caso muito interessante de uma formanda que foi a um baile de formatura de calça jeans. A formanda compareceu ao seu baile de formatura de calça jeans. No termo de adesão à formatura, estava lá que o traje era um traje de gala. No convite da formatura, estava lá que era traje de gala. Resultado, ela foi tentar entrar de calça jeans e acabou sendo barrada. E aí ela falou, dano moral, experimentei um sofrimento, eu deixei de assistir a minha formatura, de participar lá do baile de gala da minha formatura. Então, eu tive um prejuízo porque essa oportunidade não vai voltar na minha vida. entrou com uma ação pedindo uma indenização de dano moral enorme. E o que aconteceu com essa ação? Ela perdeu a ação. Não dá para pensar em outro resultado. A consumidora, nesse caso, agiu com uma fé objetiva, se tem no ingresso, se tem nas condições da formatura que ela teria que usar a traje de gala. O fato dela ter se dirigido ao baile de calça jeans, ela está agindo com uma fé objetiva. E qual é o costume, qual é o procedimento padrão aí em baile de formatura? É todo mundo ir de terno e gravata, ir com traje social e não ir de calça jeans, não ir de chinelo. É nesse sentido que a boa-fé objetiva e o costume interferem na avaliação do caso pelo juiz. O juiz tem que avaliar o caso concreto, como fez nesse caso aí do baile de formatura, da formanda que foi com trajes indevidos. E isso acabou levando à improcedência do pedido. Isso tem que ser levado em conta pelo juiz, ou para colocar as indenizações nos seus devidos termos, para não ter indenizações absurdas, porque, infelizmente, tem consumidores também que se dirigem ao poder judiciário em busca de riqueza, acabam experimentando um dissabor aí do dia a dia, acabam tendo uma ruptura contratual que pode acontecer no dia a dia. A gente está firmando contratos de consumo, nós estamos sujeitos a determinados dissabores. Mas a gente precisa distinguir o que é verdadeiramente um descumprimento contratual, um mero descumprimento contratual de um dano moral. E, nesse caso específico, quem deu causa ao dano moral foi a consumidora. Outro caso que a gente pode citar também nessa mesma linha, o caso do consumidor que é barrado na porta giratória do banco e aí tira a roupa, já aconteceu isso, o consumidor é barrado na porta do banco, aí ele arranca a roupa e aí depois ele se dirige ao poder judiciário em busca de uma indenização por dano moral, porque todo mundo viu esse consumidor sem roupa. Peraí, o consumidor, qual é o comportamento exigido de um consumidor nessa situação de porta giratória? Ele tirar os objetos de metal e etc. E ter calma, não é se descontrolar, não é arrancar a roupa para mostrar que o comportamento do vigilante está incorreto. Quando muito ele chama o gerente, ele conversa, ele não pode sair do seu prumo, não pode também exercer arbitrariamente as próprias razões, o que ele tira a roupa, ele age com uma fé objetiva. E hoje em dia a gente pode considerar que é, aliás, tem lei obrigando esse equipamento, essa porta giratória nos bancos, então isso todo mundo, a gente vive com um problema endêmico de insegurança, tudo isso tem que ser levado em consideração. Chegamos ao final de mais uma aula do programa Saber Direito, do nosso curso Polêmicas do Direito do Consumidor, e vamos fazer o resumo da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi sobre fontes do direito do consumidor. Nós dissemos que, além do Código de Defesa do Consumidor em si, tem uma série de outras leis, uma série de decretos, regulamentos, que informam os direitos dos consumidores. Então, além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor traz uma série de direitos dos torcedores, o direito, por exemplo, de ter um banheiro limpo nos estádios, o direito de sentar no local marcado. A gente sabe que, antes da Copa, vamos dizer, coisa de um, dois anos atrás, ninguém respeitava lugar nos estádios. Em São Paulo, nos estádios novos, os locais já estão sendo respeitados e isso está mudando para os outros estádios. Estão começando a respeitar lugar nos estádios lá em São Paulo, mas a gente sabe que, infelizmente, em outros lugares do Brasil, isso não acontece. O Estatuto do Torcedor traz o direito do consumidor de sentar no lugar correto, no estádio, direito de acessibilidade, reforçado pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. Acessibilidade é o direito da pessoa com deficiência se locomover sem qualquer tipo de auxílio, sem qualquer tipo de barreira. Então, a rampa tem que ter inclinação da BNT, tem que ter corrimão para segurar, tem que ter acesso para cego com cão-guia, não tem que ter barreiras arquitetônicas impedindo o acesso e a gente sabe que, em muitos lugares ainda, o consumidor precisa ser carregado. Então, temos leis prevendo, inúmeras leis prevendo direitos dos consumidores. Nós temos os decretos, nós falamos, fizemos referência ao decreto do serviço de atendimento ao cliente, que pouca gente utiliza, é uma ferramenta importante do operador de direito, esse decreto do serviço de atendimento ao cliente. O decreto da internet, também é importantíssimo, as compras pela internet são reguladas todas por decreto, porque, como a gente viu, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e a atualização ainda está em trâmite no Congresso, enquanto essa atualização não acontece, as compras pela internet são reguladas por decreto e nós também temos os regulamentos expedidos pelas autoridades competentes, os mais conhecidos, o regulamento da telefonia móvel, da Anatel, e o regulamento da internet a cabo e da TV a cabo da Anatel. Agora, não adianta nada ter decreto e não ter fiscalização. Eu acho que o grande ponto da nossa aula de fontes do direito do consumidor é justamente esse. Nós temos leis, decretos, regulamentos, mas ainda assim a situação do consumidor é uma situação desfavorável, nós ainda temos inúmeros casos de desrespeito ao consumidor, temos inúmeros casos de consumidores que têm que recorrer ao Poder Judiciário para reivindicar direitos claros, obrigações contratualmente previstas, então esse cenário precisa mudar. Então, terminamos a nossa aula, eu queria agradecer a sua audiência e amanhã retomamos com mais uma aula do nosso curso Polêmicas do Direito do Consumidor. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. e-mail para saberdotes.br